Olá, minhas poderosas queridas, tudo bem com vocês? Vocês pediram e eu vim fazer o vídeo das minhas bases prediletas. Eu separei, na verdade, seis bases, que eu costumo usar sempre mesmo, e um BB Cream e um CC Cream que eu uso mais pra de dia. Como vocês viram no vídeo dos meus preferidos do mês de abril, faz um mês e meio, mais ou menos, que essa base tem sido a minha queridinha, que é a Matte Velvet da Make Up For Ever. Ela é uma base que é super sequinha, realmente ela fica matte, porque é a pessoa que tem pele super oleosa, e a minha pele é mais oleosa na zona T mesmo. Testa, nariz e queixo, e ela, assim, dura horrores. Eu fiz o teste, ela dura mais ou menos, gente, umas seis horas intacta, sem estar clareando, sem estar saindo em nenhum lugar, perfeita, super recomendo. A minha é na cor 30, bom, eu não vou ficar falando muitos detalhes, porque depois eu quero que vocês deem um pulinho no blog pra olhar as fotos, e a descrição e o nome de todas as bases que eu vou estar usando. Mas essa daqui, recomendo pra caramba, fantástica, pode comprar de olho fechado, que vocês não vão se arrepender. De olho fechado, não. Legal vocês verem a cor. Mas, assim, fantástica, super recomendo, ela é maravilhosa. Também da Make Up For Ever, essa aqui, uma queridinha, assim, de muito tempo. Essa base aqui, a HD, ela é fantástica pra quê? Pra foto e pra filmagem. Fica perfeita, porque tem muitas bases que contém filtro solar, e quando você bate a foto, reflete, então você fica com aquela cara mais esbranquiçada. Isso aqui não acontece isso. Pode usar tranquila, sossegada, não vai refletir, fica perfeita. Assim, não tenho o que falar dessa base, pra mim ela é perfeita, é tudo de bom. Adoro. Outra base fantástica, gente, é essa aqui da Cat Pondy. Inclusive, ela cobre até tatuagem. Quando eu li a resenha dela, eu nem lembro, na verdade, onde foi que eu li. Mas foi alguma blogueira que tava falando dela, falou super bem, e eu acabei comprando, eu achei ela na Sephora, ou Sephora, ou Sephora. Aqui no Brasil a gente fala Sephora mesmo. E, na verdade, eu dei uma errada na cor, ela tá um pouquinho mais clara. Então, eu sempre dou uma misturadinha com uma base, um tom mais forte que eu tenho. Muito legal. A única coisa dessa base que eu achei, é que ela, com o passar das horas, ela vai deixando a minha pele mais oleosa. Então, eu tenho que ficar usando aqueles lencinhos que tiram a oleosidade. Eu tenho essa preocupação quando eu passo ela. Sempre levo um ou dois daqueles que parece um... Parece uma cedinha, sabe? Que ele tira o excesso de oleosidade. Mas no quesito de cobrir, ela tem uma alta cobertura fantástica. Pode comprar quem tem a pele um pouquinho mais seca e que ela é perfeita. Outra base que eu gosto muito, faz muito tempo que eu tenho ela, é a Time Wiser da Mary Kay. Excelente, ela tem uma cobertura média. É uma base legal pra estar usando de tarde, até pra uma maquiagem um pouco mais pesada à noite. Pode usar ela, que vocês vão estar, assim, tranquilas, porque ela cobre bem, tem um preço muito bom. Só que ela tem uma coisinha. Eu percebi, assim, se eu começar a usar ela muito, tá? Por exemplo, vamos supor que eu... Às vezes eu encano com uma base e uso ela a semana inteira. Cara, aí com ela, ela me dá um pouquinho de espinha. Então, assim, não sei se é em todas vocês, mas eu percebi isso. Então, fiquem de olho. Outra base que eu comprei agora, por indicação da minha querida amiga Silvia Moura, do canal Menopausa para Feministas. Ela falou tão bem dessa base. Outro dia eu tava na farmácia, falei, vou dar uma experimentada, que é essa aqui da Maybelline. Ela chama Super Stay 24 Horas. Não sei se ela dura 24 horas e usei ela uma vez só. Mas, assim, gostei muito. Ela tem uma cobertura média. Excelente. Achei ela sequinha. O cheiro dela é gostoso também. Vocês sabem, eu já falei, eu tenho um problema com o cheiro. Se a base tem um cheiro ruim, pode ser ótimo. Eu não consigo usar. O cheiro dela é ok. Durou bastante. Ficou mega legal. Não deixou minha pele oleosa. Gostei muito. E recomendo. Tem um preço muito legal. É baratinho. Agora, gente, vocês querem uma base perfeita, que cubra tudo. Ela cobre até tatuagem. Que cobre todas as manchas. Que cobre todas as sardas. Cobre até pinta. Fica aquela pele perfeita. É essa base aqui. Da Stella Alder. Perfeita, perfeita. Eu nunca... Olha que eu gosto de maquiagem há muitos anos. Vocês sabem que eu tenho 50 anos. Eu sempre fui apaixonada por maquiagem. Já usei panque, já usei base, de tudo quanto é jeito. Tem uma infinidade de bases, tá? Essas daqui eu separei pra vocês. Que são as que eu mais uso. Mas eu tenho um monte. Essa base aqui é a mais perfeita. Eu vi uma resenha dela uma vez no canal da Mariana Saad. Linda aquela moça. E ela falava super bem dessa base. E eu comprei. E é tudo isso que ela fala mesmo. A base, ela é perfeita. E eu ponho ela uma, duas gotinhas no máximo. No pincel Kabuki. Ela cobre tudo. Então, se você precisa de uma base pra fazer aquela maquiagem bafo. Pra um casamento que você vai pular, que você vai dançar, que você vai suar. Essa é a base, gente. Pena que ela é difícil de encontrar. Eu encontrei num site que traz coisas de fora. Graças a Deus ela tinha, me trouxe. E com certeza, se eu souber de alguém que vai viajar, ou se eu for viajar, eu vou fazer estoque dela. Porque é uma base perfeita. Eu não quero nunca ficar sem ela. Opa! Hoje a gente tem companhia aqui no vídeo. Ó quem veio falar com a mamãe das bases. Né, minha querida? Fala lá. Oi, meninas maduras. Oi, poderosas. Essa aqui é a Sasha. Lembra dela? Então. Gente, essa base aqui é muito perfeita. Pode comprar com os olhos fechados. Vocês não vão se arrepender. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Bom. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Twitter, no Facebook, no Instagram e no Snapchat. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De clicar no gostei pra mim, porque me ajuda muito, tá? Deixa eu falar uma coisa. Quem é inscrito no canal, sempre assiste em primeira mão. Não se esqueçam disso, tá? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!